Vamos lá, camisa número 9, pegou a bola ali pelo meio de campo, jogador Cezinha, Cezinha na frente, chega na cara do gol E o jogador ali liga, se atrapalhou com o goleiro, quase a bola entra pra dentro do gol ali Pegou, chutou e o goleiro do time do TJB ficou com a bola na mão, o goleiro russo A equipe de Salvador ainda não se encontrou em campo não, olha o Robinho aí Robinho bateu e a bola bateu na trave Rapaz, soltou no pé o Robinho e a bola bateu na trave, o goleiro não viu nem o cheiro da bola Quando viu a bola já tava lá voltando Já Orlando dominou, deu a bola ali pra Dengo no meio de campo, tocou aqui pra Alex Alex deu na frente ali, pegou na cara do gol Marcou, pênalti derivado O Robinho ali na cobrança do pênalti Robinho partiu pra bola, vai partir, bateu O goleiro pegou O goleiro russo foi buscar no cantinho e defendeu O Robinho bateu devagarzinho demais, rapaz E o goleiro foi buscar, viu Derivaldo Preparou, tocou atrás com o Jonilson Tocou ali na frente Olha o Jonilson até que deu um passo, beleza ali, viu Deus, é o que o Alex tá meio gordinho, não aguentou chegar na bola, viu Robinho pegou, bateu O goleiro pegou de novo, rapaz O goleiro tá retado, viu 21, dominou, Luciano Deu atrás com o Jorlando Jorlando vai chutar E o goleiro pegou, sobrou Alex, dominou Tá sozinho O Alex tá sozinho e perdeu o gol, Derivaldo Chutou em cima do goleiro Vamos ver o que é que vai dar ali Chegando o time ali Eita, não se combinaram ali O jogador do time da O time de Salvador Já se machucou o jogador ali, Derivaldo Alex com a bola Alex vai chegar na cara do gol O goleiro pegou de novo, rapaz Vamos lá Chegando na cara do gol De novo, rapaz O goleiro defendeu de novo Rapaz, que goleiro bom, viu Menino Que goleiro bom E o ataque de Mairi perdeu mais um gol Romenig, proprietário da Mystery Net Patrocinando a nossa transmissão Gente, dominou a bola Pegou ali na frente Robinho chutou E a bola foi pra longe Do gol, Derivaldo Vai chutar do gol Chutou Quase Quase eu grito o gol O goleiro foi fora, rapaz Louro dominou ali Com o time de Mairi Louro tá com a bola no pé Dominou Tocou na frente Vai chegar na cara do goleiro O time de Mairi Chegando ali O goleiro russo Mais uma vez Soltou a bola Tirou O Luíde tirou de qualquer jeito Para o time de Salvador Estamos chegando a 5 minutos Do segundo tempo Chegando ali Chutou O goleiro é disso Defendeu ali, viu Derivaldo Já testaram o goleiro é disso Vamos ver Lá vem Maria ali Pelo ataque ali Chegando na cara do gol Bateu O goleiro russo de novo Rapaz Rapaz, o goleiro é bom Viu, Derivaldo Salvou o time Começou Saiu Vai entrar de novo Vamos lá Farribeiro pegou a bola Cruzou a bola na área Que beleza O Deone conseguiu perder o gol Debaixo do gol Derivaldo É, aí Aí agora ficou mais fácil Para Mairi Vai botar Pororó no gol Aí é só chutar Que agora entra, né Vamos lá Lá vem o time ali De Salvador Com a bola no pé Chegou na cara do gol Vai fazer Tirou A saca do time de Marinho O goleiro é disso Salvou ali, viu Derivaldo Farribeiro Farribeiro vai cruzar a bola na área Cruzou A bola chegando por ali Dá a cabeça E goleiro Pororó ficou Aí é fácil demais Para o vereador Pororó, né Danilo Luiz Dominou Deu na frente Aí a bola vai passando Chega na cara Do gol Dos amigos De Salvador O Luiz O Luiz E o jogador Nery Chegou de cara Para o goleiro É disso Chutou e a bola Foi morrendo Chegando de novo Gol Golaço Gol Do time de Salvador Cezinha 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 dominou Cezinha dominou Soltou no tiro O braço E a bola foi morrer No fundo da rede A bola no ângulo Um golaço do jogador Cezinha Adriana na cobrança Da falta A bola chegando ali Pararó Tirou Bora de novo Pararó Catou A bola Rapaz Que defesa Dizia o goleiro Pararó Adriana na ponta Esquerda Deu a bola na área A bola vai chegar ali O jogador Pararó Gol Dos amigos De Mairi Adriano Chutou a bola na área E o goleiro Pararó Saiu Falhou Mas a bola entrou Para dentro do gol Foi gol contra O gol contra o zagueiro Foi tirar E jogou a bola Para dentro do gol Diminuindo Para cá 2x1 2x1 Para os amigos De Salvador Adriano chutou a bola na área E o zagueiro foi tirar E jogou a bola Para dentro do gol E aí Derivaldo É Mas ele tem grande chance Ainda de empatar Até virar Porque O cruzamento do Adriano Que está Sempre lançando a bola na área Ficou em decisão Entre Pororó E o zagueiro Mas o Natan Bateu na bola E desviou Do Pororó 2x1 Caetano Tem chance Mas ele ainda Chegar No jogo Mas o Pororó Não teve culpa não O zagueirão Que empurrou para dentro Gol contra 43 minutos Estamos a 43 minutos Do segundo tempo 2x1 para o Mairi Rapaz O Mairi Teve chance no primeiro tempo Não fez um gol Vamos lá Vamos lá A bola na área A bola na trave Uma bola no pé Deu aqui Com o jogador O Gerson Siltou a bola na área A bola vai chegando ali Joga o goleiro Pororó Tirou de qualquer jeito Se bateu com o zagueiro Chegou na cara do gol Vai dribar Vai fazer Gol Gol Dos amigos 2x2 Vamos lá Que fez os gols Fez os gols do evento Grande jogo aqui Gol de Nery 19 minutos Segundo tempo Gol a 26 minutos O Cezinha Deu um tiro A bola no ângulo E aí 40 minutos Do segundo tempo 40 minutos Do segundo tempo O O jogador O Adriano Chutou a bola na área E a bola O zagueiro foi desviar E fez o gol contra E Jorlando 48 minutos Do segundo tempo Fez o segundo gol Empatou 2x2 Amigos E Mairi Contra amigos A galera lá de Salvador Do TJB TJB Lá de Salvador Terminou 2x2 Capitão desse jogo Foi Yolan Quem bandeirou Foi Saborosa E nem Mão de Visgo Valeu Muito obrigado Pela sua audiência Forte abraço A todos vocês Que Deus abençoe A nós todos Passar pra vocês Aqui um grande jogo Aqui no blog Aguimar Rios Forte abraço E a gente se vê E a gente se fala Até lá Tchau